Música Na sessão do dia 22, os vereadores aprovaram cinco decretos que concedem título de cidadania taubateana. O primeiro, de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão, concede a honraria a Marcos Paulo Germano da Silva. Nascido em São Paulo, capital, Marcos Paulo se mudou para Taubaté na adolescência em 1999. Além de uma longa carreira no comércio da cidade, manteve um trabalho social entre 2006 e 2013 que usava música para atrair o público jovem. Fez apresentações em comunidades carentes, casas de recuperação e na Fundação Casa. Já o vereador Marcelo Macedo sugeriu conceder o título de cidadania a Fabrício Pereira Quintanilha da Silva. Nascido em Bom Jesus da Itabapoana, Rio de Janeiro e formado em Direito, Fabrício foi aprovado no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo em 2007 e assumiu como substituto, mudando-se para Taubaté. Atuou nas áreas de execuções penais, família e atualmente é titular da Defensoria Pública da Infância e Juventude. O terceiro título irá para Diego Ribeiro de Carvalho, por iniciativa do vereador Moisés Luciano Pirulito. Diego nasceu em Guaratinguetá e se mudou para Taubaté em 2006. Logo começou a frequentar o Ministério Abundante Graça, que distribui sopa e prega a Palavra de Deus a pessoas em situação de rua. Também trabalhou com evangelização em clínicas de recuperação. Atualmente é pastor da Igreja Relevante Church, que tem 160 integrantes. O projeto do vereador Alberto Barreto concede título de cidadania a Elisângela Cristina da Cruz Estefano. Nascida em Jacarezinho, no Paraná, Elisângela foi aprovada no concurso de ingresso para a carreira de delegada de polícia no ano de 2001. Completou 20 anos na área e no município desenvolve suas funções há mais de 15 anos. Atuou na assistência da Delegacia Seccional de Taubaté, Plantão Policial de Taubaté, 3º Distrito Policial de Taubaté, 4º Distrito Policial de Taubaté e, desde 2013, na Delegacia de Defesa da Mulher. Por fim, Rogério Garbim receberá honraria após a indicação da vereadora vivida à rádio. Rogério nasceu em Corbelha, no Paraná, e é pastor da Igreja Metodista Wesleyana, desde 2000. É bacharel em Direito e em Teologia, mestre em Gestão de Organizações Públicas e em Administração Pública, além de pós-graduado em Execuções Cíveis. Rogério também é professor universitário, advogado em Direito Administrativo, Civil e Empresarial, e também autor de livros e artigos. As solenidades de entrega dos títulos de cidadania acontecerão no mês de novembro.